A internet não nasceu com essa cara de... no começo ela não era isso, não é? Eu senti isso quando... eu lembro exatamente, pra ser sincero, eu tava na faculdade... já tava na faculdade de publicidade, minha faculdade de publicidade, e eu tava tendo uma aula de página dupla. Então o meu professor de mídia, ou média, tava me dando uma aula sobre a importância da página dupla, e a gente tava estudando os grids, e vendo como diversos publicitários dos anos 80 tinham feito coisas incríveis com isso, e eu tava pensando, foda-se, eu não leio uma revista há muito tempo, eu tô criando site, eu tô fazendo um curso de HTML, eu tô aprendendo JavaScript e Flash na época, por que diabo? Isso tá velho? Isso me deu um desespero, saber que eu ia me formar daqui a um tempo, e eu lembro que eu pensei, ok, ok, pensa rápido, o que eu tenho que fazer? Gestão. E eu lembro que naquele mesmo dia eu liguei pra faculdade e falei, olha, quero mudar meu curso, ainda dá pra fazer o vestibular, no caso, o exame, pra passar de publicidade pra gestão. Eu falei, olha, por acaso tem um dia pra terminar as inscrições. Eu, é um sinal? Peguei e fui. Depois fui saber que eu fui um dos poucos alunos, em anos, tinham 4, 5, que tinham mudado de publicidade, que era uma área completamente criativa na faculdade, pra gestão que era completamente quadrada e só pensava em número e dinheiro. É aquela questão que eu te contei, que no primeiro dia de aula o professor de cálculo chega e pergunta pros alunos, vamos lá então, era de 0 a 20 a matemática, quem acertou entre 20 e 15? Todo mundo levantou o braço, ele foi caindo, de 15 a 10, de 10 a 5, de 5 a 0, o mínimo era 4, não é? Eu sozinho levantando, tô fudido? Vou ter que aprender matemática, vou ter que aprender negócio aqui? E foi nesse momento que eu percebi que a internet tava mudando as coisas, porque eu percebi que as pessoas estavam começando a fazer negócio na internet, isso é 2000, pelo menos no Brasil, não é? Isso é 2005, 2006, então foi quando as empresas começaram, foi depois do boom ali de 99, nos Estados Unidos e tudo, e já tava começando a ser acessível pras pessoas comuns fazerem negócio, então já era comum ouvir falando que o wall tá ficando maior que a folha, que tá começando, que os canais de televisão tão começando a ter sites a sério, e não é só uma brincadeira, e aí você começou a sentir que fogo, esse gajo que eu conheci aqui com um sitezinho agora já tem um hosting mundial e tudo, e eram pessoas que a gente conhecia, percebe? Então aí que você começa a sentir, esse pessoal tá começando a ganhar dinheiro, então a coisa tá ficando séria. Veio antes a questão do dinheiro como investimento maluco, como a gente vê um gajo que ficou rico na bolsa investindo em alguma coisa que estourou depois, tipo um Elon Musk, sério, o gajo tá ganhando dinheiro no espaço? Uma coisa parecida assim, só que a gente começou a ver com a internet, e de repente começa a falar, se falar, se falar, se falar na internet mas a grande, grande revolução foi quando a internet ficou rápida, e aí, por exemplo, as pessoas que não estão vendo o potencial agora do 5G quando a internet aumenta a velocidade e aumenta o acesso, muda tudo, e a minha geração começou a perceber porque a gente sabia a diferença entre baixar uma música em um dia e baixar em um minuto, e eu lembro que a minha geração, pelo menos eu fazia muito isso, era baixar coisas só pra ver elas baixando o quão rápido e pensar, fogo, antes levava uma semana, agora leva um dia, antes levava um dia, agora leva uma hora percebe? Então, aí que eu vi que as coisas estavam mudando a velocidade que eu conseguiria, por exemplo então quer dizer que se eu tiver que estudar um assunto, eu não preciso gastar 6 meses num curso eu posso baixar toda a bibliografia, percebe? e estudar ela numa semana aí que eu comecei a perceber que a internet tava mudando e até a próxima